Ela que descobriu o mundo e sabe ver o do ano mais bonito Canta e melhora a vida, descobre sensações diferentes Sente e vive intensamente Aprende e continua, aprende Ensina muito e revoca os maiores amigos Faz dança, cozinha, se balança na rede E adormece em frente à bela vista Despreocupa-se, pensa no essencial Dorme, acorda, conhece a Índia e o Japão E a dança e te ama Fala inglês e canta em inglês Escreve diários Pinta lâmpadas, troca pneus E lava os cabelos com xampus diferentes Faz amor e anda de bicicleta dentro de casa E corre quando quer Cozinha tudo, costura, já faz boneco de pano E brinco para a orelha, dança de couro Namora e é amiga Tem computador e rede Rede para dança Gosta de eletrodomésticos Toca piano e violão Procura o amor e quer ser mãe Tem lençóis e tem irmãos Vai ao teatro, mas prefere cinema Sabe espantar o tédio Cortar cabelo e nada no mar O tédio não passa nem por perto É infinita, sensível, linda Estou com saudade E penso tanto em você Despreocupa-se, pensa no essencial Dorme agora